Jaque Sampaio O litro não tira a sua roupa Tá ocupando sentimento Mas o amor a gente não lava bebendo Eu sei que você sofre quando chega em casa Sente a minha pauta ao deitar na cama Falar que não, mas ainda me ama E tu falar que não, mas ainda me ama Sei que você sofre quando chega em casa Sente a minha pauta ao deitar na cama Falar que não, mas ainda me ama Falar que não, mas ainda me ama Sucesso novo! Jaque Sampaio! Eu sei que tu ainda me ama, bebê! Vem galera com a roseira assim! Não tá legal, mente pra si Finge que não gosta de mim Admite que não superou o nosso fim O copo não tem gosto da minha boca O litro não tira a sua roupa Tá ocupando sentimento Mas o amor a gente não lava bebendo Eu sei que você sofre quando chega em casa Sente a minha pauta ao deitar na cama E tu falar que não, mas ainda me ama Tu falar que não, mas ainda me ama Sei que você sofre quando chega em casa Sente a minha pauta ao deitar na cama Tu falar que não, mas ainda me ama Tu falar que não, mas ainda me ama Sei que você sofre quando chega em casa Sente a minha pauta ao deitar na cama Tu fala que não, mas ainda me ama Tu fala que não, mas ainda me ama Sei que você sofre quando chega em casa Sente a minha falta ao deitar na cama Tu fala que não, mas ainda me ama Tu fala que não, mas ainda me ama Eita, musiquinha! Em nome de Fabrício Produções Se a pegada da loira mais forrozeira do Brasil Chama! Vá! Já dá pra ver onde a saudade mais Bateu esse sorriso, engana o seu pedido E não eu, tá clara a sua decisão de me deixar Já fundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas, as coisas que sua boca fala O coração contesta Bebida, anoitadas, ficadas erradas E haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar Se não vou dar ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas, as coisas que sua boca fala O coração contesta Bebida, anoitadas, ficadas erradas E haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar Se não dá ligeiro pra mim Meu parceiro Duda E Nova Iguaduja O Cajac Atacadão das peças Para caixa o céu A clínica que cuida do meu sorriso É a Horus Odontologia avançada Doutor Aline Doutor Renato Tamo junto Já que a gente chegou ao ponto Ponte não E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Seguro o tempo nesse celular Eu não tô pronta pra botar porrada Deixa eu te superar É pra tocar no coração Já que a gente chegou ao ponto Ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Seguro o tempo nesse celular Eu não tô pronta pra botar porrada Deixa eu Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segure o dedo no celular Eu não tô pronta pra dar uma porrada Deixa eu te superar Se a pegada da hora mais surrozeira no Brasil E deixa eu te superar Oh, 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 oh E deixa eu te superar Final da noite ela quer ir pra minha cama Ela tá lá em casa, quer trazer a amiga piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Essa menina é piranha, não sou cabeça branca, sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana, não quer nada sério, mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com suas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha E se passar o teste, vamos pra Bodigabana De carro esportivo, cê só, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançar a douticabana Final da noite ela quer ir pra minha cama Ela tá lá em casa, quer trazer a amiga piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Ela tá lá em casa, quer trazer a amiga piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança Chama na pegada É pra dançar um porrazão Essa menina é piranha Não sou cabeça pra cá, sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano Só quer minha grana, ela quer se envolver, se envolver Cabo na balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Pra tá lá em casa com suas amiga piranha E tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Bodigabana De carro esportivo, cê só, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançar a douticabana Final da noite ela quer ir pra minha cama Pra tá lá em casa, quer trazer a amiga piranha Ela quer se envolver, se envolver, se eu abro a balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Pra tá lá em casa, quer trazer a amiga piranha Ela quer se envolver, se envolver, se eu abro a balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança Pra dançar o rosa Agora é o parceiro bandinho do Arena Laércio do forró, turma massa Clio sensação, meu parceiro roneldo Arendão do Sávio Cícero mix, ono de cataputa Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama Arruma as mal e vem-se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Tá com saudades do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama Arruma as mal e vem-se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também L.A. Divulgações Vai passando o Luciano Jardim Atualizações de Palhano Gol Sub-Zero de Quixada Tênis Atualizações de Guaraciaba do Norte Alô minhas loiras forrozeiras de Tabuleiro Minha amiga Aninha André Divulgações Divulgando a Jaque José Castro Divulgações Chama na pegada Chaque Sampaio Hoje tem a loira, a morena e a ruiva, hein Vem assim E hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia raiar Chama, chama elas que elas vêm Bota forró e bota elas pra dançar Chama, chama elas que elas vêm Bota forró e bota elas pra dançar A loira, a morena e a ruiva A loira, a morena e a ruiva A loira, a morena e a ruiva A morena e a louva, a morena e a ruiva A morena e a ruiva A nossa da TT Arte Digital E hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia raiar Chama, chama elas que elas vêm Bota forró e bota elas pra dançar Chama, chama elas que elas vêm Bota forró e bota elas pra dançar A loira, a morena e a ruiva A morena e a loira, a morena e a ruiva A loira, a morena e a ruiva A morena e a loira, a morena e a ruiva алась A loira, a morena e a ruiva A morena e a loira, a morena e a ruiva A loira, a morena e a ruiva A morena e a loira, a morena e a ruiva Chama, chama Chama Renames SHR Produções Se a Jax é o paiô É pra dançar Esporte Pet BR, meu parceiro Júnior Gravando tudo, Renato Mix Virando de Alemanha do Norte Celta, rouba a cena Retardação, formação Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha malvadão Brunato já parou pra pensar Quem é automático quando tu mexe sem parar? Bunda balança e você não consegue mais parar Bunda balança e você não consegue controlar Brunato já parou pra pensar Quem é automático quando tu mexe sem parar? Bunda balança e você não consegue mais parar Bunda balança e você não consegue controlar Bunda balança Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão E ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha malvadão Brunato já parou pra pensar Quem é automático quando tu mexe sem parar? Bunda balança e você não consegue mais parar Bunda balança e você não consegue controlar Brunato já parou pra pensar Quem é automático quando tu mexe sem parar? Bunda balança e você não consegue mais parar Bunda balança e você não consegue controlar Bunda balança Caminhão Tenebroso Caminhão Tenebroso Direto de São Paulo Meu parceiro Elias De olho no artista Meu amigo Henrique Um beijo pra você Baraneto Oliveira Tamo junto Uh! Gravando tudo Ele Renato Mix Direto de Limoeiro do Norte Pra cima Pra cima Para Israel Para Gabriel Turma de Terezinha no Piauí Tu fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar Pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar Pode falar Mas fala a verdade que até hoje Beijinho na boca Puxa meu cabelo E tira minha roupa Faz bem gostosinho E daquele jeitão Fala que não me ama Mas não me engana Beijinho na boca Puxa meu cabelo E tira minha roupa Faz bem gostosinho E daquele jeitão Fala que não me ama Mas não me engana Tu fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Tu fala mal de mim pra vários Fala mal de mim que fala Fala mal de mim que fala Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu É pra balançar Já que sou pai Óticas afago Tu fala mal de mim pra vários amigos meus E fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar Pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar Pode falar Pode falar Mas fala a verdade que até hoje Beijinho na boca Puxa meu cabelo E tira minha roupa Faz bem gostosinho E daquele jeitão Fala que não me ama Mas não me larga Beijinho na boca Puxa meu cabelo E tira minha roupa E faz bem gostosinho E daquele jeitão Fala que não me ama Mas não me larga não Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim que fala Fala mal de mim que fala Fala Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu É pra balançar Já que sou pai, ô Eu passava Juscila no C10 Cuida na melhor, bebê Mano em C10, o melhor pentrebe da região Eu passava René Salis Paredinho, venha ser a academia Pra Sérgio Turma do Iguacu, Daniel Taveira, Thalia, Milena, Igris e Viola Eu sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda e beber Da cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada, que fartura de rama Não me desafia, tu vai levar colocada Ela virando o olhinho e eu só Acertando ela, pedindo, bota, bota e eu bó Botando ela, virando o olhinho e eu só Acertando ela, pedindo, bota, bota e eu bó Botando, botando, botando Botando, botando Botando, botando, botando Botando, botando Chama o pai! Agora vai passar o Giba, de Edito em São Paulo Top da balada, meu parceiro JP Tamo junto! Faredão, mostrinho, direto do Maranhão Eu sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda e beber Da cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada, que fartura de rama Não me desafia, tu vai levar colocada Ela virando o olhinho e eu só Acertando ela, pedindo, bota, bota e eu bó Botando ela, virando o olhinho e eu só Acertando ela, pedindo, bota, bota e eu bó Botando, botando, botando Botando, botando Botando, botando, botando Botando, botando Vai! Provaçando tudo! Tamo junto, misturado e nova igual tu Atacadando as peças Cássio Céu A minha ótica é a melhor ótica do Brasil Ótimas a faco EsporteBet.br Seu melhor site de apostas online Progeno do Betz Oros Odontologia avançada Doutor Aline Pinheiro Doutor Renato Chaque Sampaio É pra balançar É nome de Fabrício Produções Vem assim, ó As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a fivela, chapéu, carandá Bata um vermelho Com o tempo é chorado As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a fivela, chapéu, carandá Bata um vermelho Nós é embaçada Na galopada Tem oito segundos e eu não aguento com essa entrada Nós é embaçada Na galopada Tem oito segundos e eu não aguento com essa entrada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou um como perfeito pra te iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou um como perfeito pra iludir Nós é embaçada, na galopada Nem oito segundos e eu não aguento com essa sentada Nós é embaçada, na galopada Nem oito segundos e eu não aguento com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou um como perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou um como perfeito pra iludir As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Renanato, mix, eu gravando tudo Eu sou um Jota Jales Produções Caminhão, homem de ferro Jaque Sampaio Seu pegada não é mais forrozeiro do Brasil É pra dançar forró Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, não me entende No bailão joga o bumbum Tchurururururu Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de peito, mas ainda assim Não se apaixona por homem nenhum Tchurururururu Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela Eu vou até bater palma pra raba dela Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela Vou até bater palma pra raba Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela Eu vou até bater palma pra raba dela Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela Vou até bater palma pra raba dela Chama na pegada, vai! Miga Icara, Lainara, cabelos de senador Pompeu Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, não me entende No bailão joga o bumbum Tchururururu Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de break, mas ainda assim Não se apaixona por homem nenhum Olha a sentadinha dela, muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Pra raba dela, olha a sentadinha dela Muito gostosinha ela Vou até bater palma pra raba Mas olha a sentadinha dela, muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Pra raba dela, olha a sentadinha dela Muito gostosinha ela Vou até bater palma pra rabatela Jack Sampaio falando de amor É pra tocar o coração Vai com calma aí, moço Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim faz assim de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro Me conhece primeiro Vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Me fale aí se vale a pena Bebê Isso é Jack Sampaio Pra machucar o coração Fernandes FR Produções Eu era mais churrozeiro do Brasil Eu era mais churrozeiro do Brasil